Obrigado. 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 Olá! um problema problem problem night your problem Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Vára, 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 Vára. Deixa eu ver. Ctrl C. A pergunta é como se está. A gente está fazendo o curso de college. 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 Já,'re you did the class cool, Enuppá com a máquina. Vai lá vai lá? Achá você vai lá. maker Sul, cobrado. Ok. Aqui está. Vamos começar? Vamos? Como eu fiz? Copy paste. Vamos começar. Vamos embora. Foo! Como é que isso? Nós não temos que falar sobre isso. O que? Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso. Você não me falou sobre isso. Vamos fazer isso agora. E aí É isso aí? O que é isso? O que é isso? Como é isso? Estão assistindo. Estão assistindo. Estão assistindo. Ainda não. Fiquei, não estou assistindo. Estão assistindo. Estou assistindo. O que é isso? E aí Onde é que o número? Onde é que o número de valor? Onde é que o número? Onde é que o número? O número de valor? É só isso? É para saber. Como você pode fazer, eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer isso agora. Você tem que falar sobre isso? Qual é 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 isso? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. e a criação e a criação e a criação a ac utveck two wett corinth um question set course the question down open with us now net problem number what a problem not sure Obrigado. 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 Boks, ele não vai, boks. Ele não vai falar com a mulher que eu já fez. Terya, terya. Próximo. Próximo. Próximo, aperta e saiu. Próximo. Você não vai falar sobre isso? Próximo. Foraximo. Abreu te adorn, kai te adorn. Abreu te adorn, kai te adorn.